Sessão para apresentação da equipe de instrução Onça 178, Gorgonha, instrutor, Selva! Selva! Onça 154, Pimentel, Selva! Selva! Onça 181, Epelmeda, Onde dou, Selva! Selva! Sessão da equipe de instrução, setil! Força! Erra! Bom, senhor, então, os peixes são, agora, de povo. Correto. Doze, instrução de quê? Povo. Não tô ouvindo. Povo. Não tô ouvindo, mas... Povo! Povo! É, meu irmão, que o que viu, povo? Tem povo! 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 O que a gente vai passar pra vocês aqui é uma breve explanação de como se fazer fogo e enfiar o fogo. Ta babaria. Tem 생겼ação de... Obrigado.